Tem aí duas possíveis consequências desse tipo de combinação que é bem perigosa. Uma é você passar o debate inteiro sendo chamado de fujão e gerar recortes com o púlpito vazio, aí sim também com algum prejuízo. A outra consequência é evidenciar a falta de preparo do oponente. E para isso eles precisaram da Tabata Amaral, que foi quem fez o trabalho ali que eles se recusaram a fazer de desconstrução do Pablo Marçal durante o debate. Então ela fez as perguntas temáticas, as perguntas programáticas a respeito da cidade de São Paulo, que ele se recusou a responder, disse que depois daria uma resposta no Instagram dele, até de uma maneira bastante desrespeitosa. É claro que nas redes sociais dele ele só vai produzir os recortes que lhe favorecem e que mostram, expõem o fato dos outros terem faltado ao confronto. E por que eu fico aqui muito enfatizando a questão das redes sociais dele? É porque as redes sociais do Pablo Marçal, elas têm um alcance muito, muito, muito maior do que a de qualquer um dos outros concorrentes à Prefeitura de São Paulo. É algo que ele vem construindo ao tempo, porque ele trabalha com isso, é coach, é influenciador digital, tem empresas nessa área, tem todo um esquema profissional, mas isso tem feito com que a exposição dele nessa campanha seja muito maior que a dos rivais.